o alô de novo fala meus queridos tudo certo tudo bem estamos aqui para mais uma rodada liga dos streamers dessa vez a gente vai estar enfrentando o parazin se você não conhece ele eu vou tá deixando aqui no link na descrição a tweet dele né para você conseguir para você conhecer aí o conteúdo dele né enfim então bora de mais dois jogos aí pela liga dos streamers vamos tentar trazer aí mais vitórias aqui né na nossa série eu acho que eu acho que tá na quinta rodada é a quarta rodada só que lembrando que não dá para você marcar os jogos antecipadamente então tipo não tem uma ordem certas rodadas né eu posso marcar os jogos antes com outros né mas enfim mais dois jogos aí para vocês vou deixar a gameplay torça por mim né e deixa aquele comentário aqui se vocês estão gostando da liga dos streamers e da ideia fechou bom vídeo a todos dá uma olhadinha olhadinha aqui no time dele de novo aqui só para relembrar o naruma lúcio vamos bullet baby raspador e bapetote bapetote caralho e temos a vemos um problema vídeo Vamos lá. Mano, eu acho que não tá na 442 essa porra aqui, mano. Acho que tá na 4122 ainda. Eu tô usando a transmissão TV, Will. Aqui eu vou sempre com ponta, né? Até o fim aqui, né? Sem tirar o lateral. Não tá impedido. Tá na trave. Meu Deus! Ah, não deu. Primeiro jogo, é o primeiro jogo. Eu, tipo, eu tentei dar o bote, mas acho que voltou pra Mbappé ainda, tá ligado? Ah, agora eu vou tudo ou nada aqui. Vou botar uma pressão. Agora eu não tenho o que fazer. Sei lá, velho. Eu acho que o Di Maria, aquele SBC... É que, mano, dá esse elástico, os caras bugam, né, velho? Parece que o zagueiro fica burro, né, mano? Quando dá esse elástico. Ah, se passasse, velho. Ah, se passasse, velho. í é o primeiro jogo. Ah, se consegue... Que orgulho! Tá naATHANI, velho. Ah, eu não estou. Ah! 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 Agora já é Perdi o último toque ali Meu Deus Foi esse primeiro Tá bom, tá bom, bom jogo Equilibrado, equilibrado Só que eu e ele a gente chutou pouco também Um chute meu, dois, muito truncado o jogo Aí tipo, esse lance aí Mano, ali ó, ele pegou Tocou no meio, deu o elástico Ó, o VR Talvez eu teria que ter botado o cursor um pouco antes Também, né, no VR Eu não lembro agora se eu cheguei a trocar, né, no L1 Mas não adianta, deu o VR Se ficou a perna e não foi É, tipo, é diferenciado também, Bapê Mas foi bom jogo primeiro Agora eu acho que ele que vai chamar, né Vamos lá, agora aquela, né Galinha, agora eu vou Com aqui, né, a gente criou chance ali Começar, né Só vou substituir o O LAN, né, pelo B Mano, eu peguei, travei o dedo no L&T ali pra proteger Ele ganhou do Gullet, tá ligado, no corpo Fundei 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 o dedo no próprio Proteção de bola Ó, o Bapê teve um momento que ele tava livre ali, tá ligado? Era só ter dado o R, só que eu demorei um pouquinho Ali de novo, ó Ali de novo, ó Ah, caralho, mano Se matar os dele, velho Ah, fudeu Nossa, Yashin, fenômeno Mano, o Bapê do botou na frente, tu viu? Já era, mas ninguém pega, né Ah, não Olha o VR, cara Ah, vai tomar no cu, mano Pô, o VR já ficou parado, mano Cara, eu vou botar 4, 3, 2, 1 aqui Vou espelhar Não tem o que fazer Rápida Vamos, Bapê Boa, caralho É, 4, 3, 2, 1 Eu botei, agora já deu resultado, já Ah, mano, olha Pô, tudo voltando, pô Que foda isso Caralho Mesmo com a menos, eu acho que ele tá com a pressão ligada, hein Beleza Ah, hum Ah, trickei Bom, 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 bom. É nóis, já era. Que sufoco, mano. Puta merda, mano. Não, ele jogou bem, né, mano? Com a menos ainda, tá louco. Ligou a pressão, ficou foda disso aí. O primeiro foi com a Ayrã, né? A gente abriu ali, foi o Gullit, né? Perdeu ali, travei o dedo pra proteger a bola ali, ele ganhou o Ayrã. Aí depois ele empatou, né, com o Bapê. Olha, mano, olha só. Ah, ali foi questão de tempo ali, né? No V-House, se for olhar, né? Ali, tipo, ó. Quando ele deu o triângulo, né? E eu tava com o curso, eu acho que no Toure, cara. Daí foi tarde demais, tá ligado? Mas jogão, jogão, jogão. Com a Graz Mourão não compensa. Bom, rapaziada, final de vídeo. Obrigado aí, pessoal, que assistiu até aqui. Conseguimos uma vitória aí, né? Perdemos a primeira, mas conseguimos ganhar a segunda. Espero que vocês tenham gostado aí da Live Play. Bem equilibrado, né? Foi os jogos, né? Também bem difícil aí os jogos. Mas deu pra trazer aí três pontinhos. E a nossa meta é, como eu falei pra vocês, tentar pelo menos classificar aí pro mata-mata da Liga dos Extremers, que eu já tô bem feliz, beleza? Não esquece, segue as nossas lives na Twitch e também deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Tchau.